Bem, eu sou Eduardo Matarazzo Crici, fui professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Rodrigo Vargas de Economia, desde 1966 até 2012, professor de carreira, mesmo nos meus anos de parlamentar, eu sempre dei um curso na GB, ou sexta de tarde, ou segunda de manhã. E também, uma vez sendo professor, fui convidado para escrever artigos, primeiro na última hora, depois editor de Economia da Visão, e de 76 a 80 escrevia artigos de economia na Folha de São Paulo, três, quatro artigos por semana. E, certo dia, sempre com preocupações de realização de justiça no Brasil, com uma economista que estudava quais os instrumentos de política econômica que pudessem ajudar nessa direção. E eu, professor e articulista da Folha, me juntei amigos para participar de uma campanha de vereador para Flávio Flores da Cunha, Biarrembá. Era 1976, foi bem sucedida, no dia em que acabou a campanha, estávamos comemorando numa pizzaria, alguns amigos vieram, olha, nós estávamos pensando quem é que poderia ser candidato nas próximas eleições, em 78, e achamos que, como os seus artigos estão sendo muito lindos, pelos jovens, sobretudo, seria bom você considerar. E eu, então, fui conversar com o Lise Guimarães, André Franco Montoro, o Plin Garuda Sampaio, o Pé em Trabalho de Lima, Alberto Goldman, o que é ser um representante do povo. Me interessei a via MDB, da oposição, a origem militar e a ARENA, e me ingressei no MDB um ano, um ano, em 77, e em 1978 participei da campanha como candidato a deputado estadual pelo MDB. Quando, no segundo semestre de 79, extintos ARENA e MDB pelo presidente Ernesto Geisel, aqueles líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o Partido dos Trabalhadores, convidaram Irma Passoni, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro, João Batista Breda, Sérginho Sampaio e eu, seis eleitos pelo MDB para ingressarmos no PT. E eu até não tinha internet na época, e-mail, essas coisas, mas eu falei, olha, eu estou sendo convidado para participar da fundação do PT. Como é que eu vou fazer? 78 mil que eles me elegeram para deputado estadual. Portanto, aquelas pessoas que votaram em mim, que acham que tudo bem de eu ingressar no PT, na fundação, por favor, me escrevam, me telefonam, me digam onde eu encontrar, quando eu for fazer palestras e tal, o que vocês acham? E me lembro que uns quase 80% disseram, é o que nós esperamos de você. Então, em 10 de fevereiro de 80, eu participei com estes, que eu mencionei, como fundador do Partido dos Trabalhadores. Naquela época, o PT nem sede tinha. Então, algumas das primeiras reuniões da executiva do Partido dos Trabalhadores foram realizadas na minha casa. Eu era casado com a Marta, tinha já meus três filhos, o Eduardo, que eu supo, o André e o João, que muitas vezes as tiram. Eram pequenos na época, mas assistiram lá a direção executiva do PT, Lula, Jacobitar, Olívio Dutra e tantos outros, os primeiros dirigentes se reunirem lá. Quando chegou em 1982, o PT sugeriu que eu fosse candidato a deputada federal. E junto com Jamamon, Ayrton Soares, Irma Passoni, entre outros, José Eudes lá, do Rio de Janeiro, e Luiz Dulce, de Minas Gerais, e Bete Mendes, fomos oito eleitos. Jamamon foi o primeiro com 150 mil votos. Eu tive 83 mil, fui o segundo mais votado do PT. E Ayrton Soares, que foi o nosso... E José Genuíno também. Então, Ayrton Soares foi o primeiro líder, depois, mais tarde, José Genuíno. Sim, era uma campanha, sobretudo, feita com muita garra, mas aí se formaram os núcleos do PT, nas mais diversas regiões da cidade. Esses núcleos passaram a ter uma vida muito importante de interação com o Partido dos Trabalhadores. Ayrton Soares, que foi o primeiro líder da cidade. Ayrton Soares, que foi o segundo é um golho, Ayrton Soares, que foi o primeiro líder da cidade. É a préciação do 두� tech. Ayrton Soares, que foi o primeiro líder da cidade. Ayrton Soares, que foi o primeiro líder da cidade. Boa!